Olá, tudo bom? É muito bom começarmos mais uma semana juntos. E o que é melhor? Na presença de Deus, que faz toda a diferença em nossa vida. Hoje quero meditar com você no livro de Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 19, o versículo 5. A palavra de Deus diz assim, Queridos, aqui nesse contexto, os dois anjos chegaram à casa de Ló. E agora algumas pessoas da cidade, alguns homens, chegam na porta de Ló e começam a chamar a Ló, pedindo que Ló deixasse que aqueles homens saíssem para fora, para que os homens daquela cidade abusassem sexualmente deles. Aqui nos mostra a depravação total que estava a cidade de Sodoma. Alguns comentaristas dizem que as pessoas em Sodoma faziam ato sexual em plena praça pública. E aqui nesse versículo deixa bem claro a situação moral daquela cidade. Aqueles homens que iriam abusar sexualmente daqueles anjos que estavam na casa de Ló, que estavam ali em figura humana. Eu quero falar algo com você hoje. Você ouve esse relato que aconteceu no contexto de Ló, e você olha os noticiários, o que tem acontecido. Você vê algo de semelhante? Você ouve alguma semelhança na situação moral da sociedade? Eu creio que você pode ter observado muitas semelhanças. A depravação sexual, que tem-se cada vez mais alastrado, o que a TV tem mais divulgado em canais seculares, é a depravação sexual, sexo fora do casamento, atos conjugais e sexuais ilícitos. E o próprio Jesus diz em Lucas 17, que nos últimos dias será como nos dias de Sodoma, bem como nos dias de Noé. E ao observarmos a sociedade e o mundo hoje, nós vamos observar que vivemos nesses últimos dias. E sabe o que isso quer dizer para nós? Jesus está muito próximo de voltar. Tudo isso que tem acontecido, tem mostrado que estamos muito próximos do fim. Eu te pergunto, qual tem sido a sua atitude diante disso? Tem você se aproximado de Deus, buscado a cada dia a força dEle, para se manter fiel a Ele, para que quando Cristo voltar você esteja preparado? O convite de Deus hoje é que você não se contamine com esse mundo pervertido, mas que você busque a cada dia se consagrar a Cristo, se entregar a Cristo, para estar pronto para a volta de Jesus. Vivemos nos últimos momentos deste mundo pecaminoso, e este, mais do que nunca, é o momento de nos colocarmos nos braços do Pai. Por isso, tome essa decisão hoje. Couve sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos orientação. Queremos, ó Pai, te pedir misericórdia. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis a Ti, em meio ao mundo pervertido, em meio ao mundo contaminado pelo pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos purifica, transforma a nossa vida, esteja com cada filho Teu, que neste momento para para ouvir a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Os sinais já se podem ver Ele em breve virá Penso em como eu estarei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos verão o Rei Seu olhar de amor Como estarei Quando enfim vier Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será Fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Eu posso... Amém Legenda Adriana Zanotto